Depois do deslizo do futebol... Foi a referir há pouco, o jogador de Passos conseguiu limpar dois médios de Benfica, desta vez não cometeram o mesmo erro, e é assim que as coisas têm que acontecer. No campeonato. O tinge sobre Rui Miguel, o jogador que entrou ao intervalo na equipa da casa, no lugar de Tiago Valente. Leandro Tatu, a bola chega aqui até ao capitão, pede a equipa para a senso. Leandro Tatu, aparece aqui Pedrinho, ocupa por um remato que ia largar, não está bem. Pode ir para o ataque o Passos de Ferreira. Isto é Leandro Tatu, o baixinho brasileiro do ataque. Não parece que seja o sentimento, seja mais desatenção. O som ao livre, bola ali com um desvio de cabeça de um jogador do Passos de Ferreira e depois, levantado por Pedrinha. Um desvio ali à boca da baliza. A bola para o faradar e o remato. Leandro Tatu, que inconcebe. O jogo valente, Pedrinha. Ferreira. Estamos a menos de um quarto de hora. Em concreto, estamos a 11 minutos e meio, portanto, significativamente menos de um quarto de hora para o tempo. A equipa está descompensada. Agora a recuperação de bola para o Passos de Ferreira. Tenta responder Leandro Tatu. Jorginho, para a grande área. Tem gente dos primeiros de 15 minutos. Kelly. Tatu. Junto da grande área do Sporting. Vê-se aqui no primeiro quarto de hora não foi possível. Sim, mas o Sporting muito. Leandro Tatu. Vai lá, Adrian. Tem outro angolano a jogar no meio campo. O Passos de Ferreira. Dedé. Logo, o homem do Passos. Dedé. Ainda o Passos. Ainda está no relevado. Agora aqui começam os problemas, mas o Passos consegue agora de primeira. Tira Cristiano. Tenta sair o Passos. Jorginho no cruzamento. Mas falta lá gente. O Passos. Agora o remate para a segunda parte. com o Passos a tentar ser mais agressivo. E agora a ganhar ali. Cristiano. A bola não sai. E agora não sei o que é que Pedro Silva quis fazer. Muito bem. A pressionar perto do Cristiano para não poder pensar. Ricardo. Como se impôs no Belenso. Tem sido muito mais feliz no Belenso do que foi no Boa Vista o José Pedro. Por vezes. Descem de visão ou andam lá muito perto. Foi o que aconteceu também ao Passos de Ferreira. Jogou a época passada na Taça UEFA. Jogou com o Aze Alcomar, que foi eliminado. e depois acabou por desportivamente descer de visão. E analisarmos aquilo que foi o trabalho do Casemiro. Melhor no próprio Nacional da Madeira onde também eram de facto imensos brasileiros. Fez de facto. Pedro. Aparece ali a possibilidade de remate. Mas com um excelente corte agora. Tato. Cristiano. Falta. Ricardo. Bola colocada na área. Tato. Há ali uma escorredela. Passa atrasado. Pode marcar e não marca. Mais uma. Eu julgo que a ideia seria colocar fora da área no Cândido Costa para o remate de primeira. Ficou curto. Tato. Tem mostrado bons pormenores. Este Leandro Tato. Na frente e ataque do Passos. Capacidade para dar a volta novamente ao jogo. E sabemos nós que a força que dá em termos anímicos. Qualquer uma é das... Qualquer equipa fazer o... ... ao jogo. Pedrinha. Este é Leandro Tato. Baixa para Palsodo de novo. Pedrinha já pressionado e vigiado por João Alves. Largou a bola para Leandro Tato. Ainda Pedrinha a ajudar Tato. Tato tem dois homens na zona mais central. Edson primeiro. William está nas costas da defesa do Vitória de Guimarães. Tato e lá vai a bola para William com todo o perigo que isso representa. Bola. Ainda está dentro do retângulo do jogo. Leandro Tato. William já se encaminha para a zona de finalização. Está lá Edson. É William quem vai tocar. Estava em posição regular. Transmitido. Provavelmente há alguma situação de alteração que possa ir dentro de um... Minutos do jogo da Taça. Frente a União de Lamas. E no jogo frente a Alba e fica também substituído o... Sair de casa. Não fico devidamente esclarecido em relação a este lance mais recente do Moreno. Música... Música... Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se você quiser ir, não se preocupe a white horse Se você quiser ir, não se preocupe a white horse White horse White horse White horse White horse Se você quiser ir, não se preocupe a white horse If you want to be rich You've got to be a bitch I said rich Bitch Rich Bitch Rich Bitch Rich Bitch 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 e선 e e e e e e e Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí